Oi gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu no meu terceiro day after. Hoje eu vou fazer uma reconstrução no meu cabelo e eu escolhi esse produtinho aqui que tá dizendo que é um fluido reconstrutor pra cabelo e o modo de usar dele é bem interessante, parece muito uso obrigatório. Tá dizendo aqui ó, a gente antes de usar como reconstrutor aplicar sobre os cabelos límpidos e úmidos e sem jaguar proceder com condicionador e pode ser usado como leave-in também, eu já não vou utilizar ele como leave-in. Como eu já conheço o sensorial desse shampoo e condicionador no meu cabelo, daí eu vou saber diferenciar bem o sensorial que ele vai me dar. E como finalizador, eu vou utilizar esse fluido aqui que eu tava lendo aqui que tem que escovar, enxapar o cabelo. Vou fazer isso? Não vou. Vou deixar secar naturalmente. E o tônico que eu vou utilizar é da mesma linha, Natura Lumina. Eu vou lá lavar meu cabelo e volto pra fazer a aplicação do tratamento. Pronto, higienizei o cabelo, daí duas de mãos de shampoo. Ele é assim, spray, dizendo que vai agitar, vamos agitar, só que esse spray aqui, gente, ó. Vocês estão vendo? Não sai quase nada, por quê? Vou mostrar pra vocês. Ele é tipo um creminho, ó. Bem fluido. Então, o que tá escrito aqui, fluido, né? Fazer mais um pouquinho, mais ou menos do mesmo tanto. Aquele todo. Somente aqui nessa parte de trás, que é onde faz um... Ó, eu já tô sentindo o cabelo bem emoliente, tá deslizando. Nossa, é um deslize assim, que dá até pra eu desembarassar meu cabelo com os dedos. Não vou fazer isso, não. Eu tô com beguiça. Aplicar aqui do outro lado, mais ou menos do mesmo tanto que eu apliquei. Aí eu vou desembarassar, ó. E se eu sentir que precisa aplicar mais, daí eu aplico. Aqui não tá falando o tempo de pausa. Ele tá só falando pra aplicar. E vim com o condicionador sem enxaguar. Eu vou deixar uns 5 minutos de pausa. Já que não fala, então eu que escolho. Acho que eu apliquei muito aqui desse lado. Era pra eu dividir pra uns dois lados. E eu me empolguei e fui só num lado só. Porque passa a mão, o cabelo já... Já suga tudo da mão. Nossa, mas é muito emoliente. Nossa, que textura, hein? Agora eu vou desembarassar. Já desembarassei. Eu deixo o cabelo com sensorial assim, muito condicionado. Eu tô sentindo de aplicar um pouquinho mais aqui, ó. Porque eu não tô sentindo tão emoliente quanto o restante do cabelo. Acho que faltou um pouquinho ali. Aqui embaixo. Nossa, ele evapora, ó, parece. Ó. Eu não apliquei na frente, né? Vou aplicar. Mais o pinguinho. Pronto. Eu não vou nem enlovar, gente. Porque você não perde nem tempo de pausa. Eu acredito que o efeito dele é bem instantâneo, sabe? E além do que, eu venho aplicando o condicionador por cima. Gente, que desembarasse é esse que esse produto proporciona, hein? Vai montar primeiro aí pra quem tá com o cabelo bem sensibilizado. Principalmente após procedimento químico de descoloração, Que deixa o cabelo bem embaraçado. Desembarasse que esse produto me deu aqui. Não lembro de nenhum outro. Ó, como eu não me concentrei aqui na frente. Meus cabelos caindo. Eu vou concentrar aqui. Porque o meu baby, ele é bem carente, sabe? Eu vou deixar agindo aqui uns... Uns três, cinco minutos. E aí eu vou vir aplicando o condicionador. Já que não perde tempo de pausa, eu que mando. Ó. Ó o tanto de cabelo que caiu. Três day afters. Meu cabelo já tá secando. Não vou deixar cinco minutos, não. Eu já vou vir com a aplicação do condicionador. Olha as promessas do fluido. Fluido reparador, hidratante, auxilia na recuperação do aspecto saudável dos fios, danificados, quimicamente tratados. Forma uma película protetora que ajuda a preservar a saúde e a vitalidade dos cabelos. É elaborado com panthenol, blend de aminoácidos, vitamina E. E possui ação reparadora, protetora, antioxidante, desembaraçante dos fios. Mantém cores vivas por mais tempo. Reduz o frizz, proporcionando cabelos macios, sedosos, com brilho intenso. Oferece proteção térmica e com filtro solar. Esse shampoo e condicionador da Lúmina, ele me entrega um bom resultado de reconstrução no cabelo. Eu sinto meu cabelo bem encorpado. Tô sentindo... Ai, gente. Só vocês experimentando pra saber o tanto que deixa o cabelo emboliente. Eu disse que eu ia deixar cinco minutos. Mas aí, o tempo que eu li a proposta do produto, venceu aí os cinco minutos. Eu vou vir aqui com o condicionador. E as expectativas estão altas. Pronto. Aí, aqui eu vou deixar uns dois, três minutos. É rapidinho aqui. E vou enxaguar e volto pra finalizar com vocês. Pronto, gente. Enxaguei. Acabou que eu deixei uns cinco minutos o condicionador. Gente, a amuliência que esse produto aqui agregou no cabelo, vocês não estão entendendo, não. O sensorial de condicionamento, como minha notinha máxima é quatro, tá quatro de quatro. Quatro de quatro. Estranho isso, né? Mas, enfim. Eu não tô sentindo ele mais encorpado, além do que o shampoo e condicionador já me entrega. Pelo contrário, eu tô sentindo ele mais... Sabe cabelo de neném que eu falo? Tô sentindo ele tão alinhado que dá uma sensação, assim, de menos cabelo. Apesar de estar encorpado. Dá pra entender? Não é complicado o tônico? Que é o tempo que o cabelo vai dando uma secada. Vou finalizar com esse produtinho aqui. Tá dizendo que tem que... Tá dizendo ali que tem que secar com um secador, né? E auxílio de escova. E passar a prancha. E passar a prancha nas mechas grossas de três a cinco vezes, mas eu não vou fazer isso não. O chato dele é assim, ó. Ó. Tá vendo? Pronto. Amassei bastante. Agora eu vou só esperar secar. Daí eu falo mais um pouquinho sobre esse produto aqui, ó. Gente, duas horas e meia que eu finalizei. Olha só. Chocada. Olha o tanto que definiu. Amei muito. E olha esse day after, gente. Fala sério. Pra quem finalizou o cabelo com spray. Hum? Olha as pontas. É. Mas o que eu vim falar com vocês foi a respeito desse fluido aqui reconstrutor. Ele tá super aprovado. Eu ainda não havia usado ele como um fluido reconstrutor. Só como finalizador. Eu utilizei com aquele parte de shampoo e condicionado da Luna. Que eu já sei qual é o efeito no meu cabelo. Gente. E realmente ele deu um efeito assim. Eu não sei dizer pra vocês se ele me deu um efeito de reconstrução no cabelo. Porque a gente julga muito pelo sensorial. E o sensorial que eu senti com esse fluido aqui. Foi um sensorial de cabelo completamente desmaiado. Aquele sensorial de cabelo super condicionado. Eu não senti meu cabelo mais encorpado. Eu tentei explicar pra vocês. Mas eu não consigo explicar. É assim. Eu sinto o cabelo encorpado. Mas ele fica tão alinhado. Que parece que tem menos cabelo. Já tem um pouco cabelo, né? Fica aquela sensação de cabelo de neném. É isso. Eu lembro que eu paguei em média nesse reconstrutor. Foi uns R$39. Ele tem 300ml. E eu comprei naquela loja. Ela usa. O cheiro dele me lembra muito o Metal Detox. Da L'Oreal. É super parecido com o Metal Detox. Eu vou deixar a composição aí na tela pra vocês. E o que eu posso dizer desse produto aqui. É que eu vou utilizar ele mais vezes assim. Entre o shampoo e o condicionador. Porque ele dá um condicionamento maravilhoso no cabelo. Resultado final. Cabelo super hidratado. Esse spray da Lula. Ele é pra ser usado com fonte de calor. Fiquei surpresa como ele deu tão certo. Mas o resultado final eu vou atribuir ao conjunto, né? A super hidratação que eu senti que esse produto me deu. Com o shampoo e o condicionador. E o finalizador. Amei demais. Então é isso, gente. Não esqueça de avaliar esse vídeo. Se inscrever aqui no canal. E... Tchau.